Salve, salve rapaziada do canal Growth TV Hoje é um dia muito importante Como vocês viram lá no meu canal Hoje nós estamos aqui No centro de distribuição Da Kona e Fitness Que é o nosso novo aliado, nosso novo parceiro Pra abrir a nossa academia O nosso projeto Que é a nossa academia Onde a Growth Suplementos Abraçou a ideia, graças a Deus Eu sei que a Growth nunca ia deixar A gente de lado Quando ela soube do projeto no meu canal Também abraçou na hora Então nós estamos aqui com o Said Que é o céu Da Kona e Fitness Como vocês já sabem A Kona e Fitness é uma importadora de equipamentos Logo mais eu vou subir ali Mostrar pra vocês o equipamento da Kona e Fitness Então nós estamos fechando um projeto Já está fechado Nós estamos acertando pequenos detalhes Pra montar a nossa academia Eu falo porque é nossa Porque vai ser de todos nós Todos os atletas Todos os atletas Todos os influenciadores Inclusive você que está aí do outro lado da câmera Você que acompanha o nosso canal Você que acompanha o canal da Growth Você que é inscrito no canal Acompanha a gente pelas redes sociais Você também vai poder participar desse projeto Vai ser um projeto democrático Então estamos aqui finalizando Escolhendo detalhosamente cada máquina Como vai ser cada espacinho Como a gente vai montar Como que vai ser o layout E pra isso nós estamos aqui com a ajuda De um especialista na área Que é o Said Que já trabalha há muitos anos com isso O que você ia falar aí? Você vai ajudar a testar o equipamento A Julia porque É um negócio que eu falei democrático Tem que ser um negócio bom pra homens Para as mulheres A concepção do treino de um homem Pode ser às vezes diferente Da concepção de uma mulher Então é bom ter esses dois lados Essas duas pontas A Julia que já testou Nossa elevação pélvica Né Julia? É verdade E o tamanho também Se for baseado no seu tamanho Exatamente Tem tudo isso Ergonomia Tamanho Acabamento Que o pessoal falou muito Então é isso Nós estamos aqui hoje Pra mostrar pra vocês Né No canal da Growth Qual vai ser esse projeto Como vai ser o tamanho desse projeto Como ele vai se destrinchar Ao longo dos tempos E nós estamos aqui hoje No centro de distribuição da Cone Onde nós temos um showroom Né De equipamentos E eu vou mostrar pra vocês Aqui os equipamentos da Cone Pra você ver Uma pitadinha só É Porque vai ser É muita máquina É só uma pitadinha hoje Exatamente É algumas máquinas Não dá pra colocar todas Porque realmente são muitas Muitas máquinas Escolhemos algumas Só pra vocês terem ideia Um pouco do que que é De como que é o maquinário Né Pra você ver Como é feita a robustez A ergonomia O acabamento Então nós vamos dar uma palinha Pra vocês Do que vai vir aí Do nosso projeto Da nossa academia Inclusive Dona Júlia Saeed Eu estou aqui pensando Como vai chamar Essa academia Qual é o nome? Você tem um palpite? Sei lá Academia do Monstro Não sei Acho que eu podia Perguntar pro pessoal Aí né O que você acha? O que você acha Júlia? Alien Não Alien 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 House Monster Pro House Giga Pro House Bom Isso aí nós vamos deixar Pra vocês Deixe no comentário aí Como você acha Que devia chamar Como vocês Deveriam achar O nome do nosso projeto Que está se desenvolvendo Dá uma sugestão pra gente A gente vai ler os comentários E ok Já saiu aqui ó O Monster Casa do Monstro Já saiu um Alien House Já saiu aqui um Monster Pro Gym Monster House Monster House Giga Pro House Então Deixa aí nos comentários O que você acha Que combina Com a nossa cara Né Qual seria aí Um nome Que englobasse Né Todos nós Atletas da Growth Né Que englobasse A Cone Fitness Então Vai ser Vou deixar Essa responsabilidade Pra vocês Deixa no comentário O que você acha Se colocarmos refil De suplementos da Growth Cara Isso aí não vai faltar Já falei pra Growth Vocês abraçaram o projeto Beleza Vocês abraçaram Mas vai ser Agora vai ser A gente pode Pegar Se a gente escolheu O nome Que alguém sugeria Alguma coisa O primeiro que sugeria Essa pessoa pode ir lá Na academia Sim Tem que ter treino Com os escritos Isso A gente vai fazer Por que eu falei Que é uma coisa democrática Porque você que está aí Do outro lado Você também vai participar Como? Nós vamos fazer vários projetos Às vezes pode ser Que vai ser um sorteio Vai ser Uma gincana Exatamente Uma busca de um atleta Enfim Não só Horários Por exemplo Um dia de Por exemplo Abrir um dia de Beneficiente Pô Pra você treinar lá Leva uma cesta básica Que você vai poder treinar Com os atletas Enfim Nós vamos Estudar bastante Nós vamos estudar Mas sempre pode Incluir em vocês Que sempre vai ter Algum projeto Onde vocês vão incluir Além da preparação Do nosso amigo Pra Ohio É galera Vocês sabem Que eu comecei Minha preparação Pra Ohio E eu preciso De um centro De treinamento Que seja completo Que realmente Eu possa entrar Se é a hora que eu quiser Um horário flexível A minha vida não é fácil Vocês sabem Eu não só vivo Do bodybuilder Eu só não treino Come e durma Eu tenho meu consultório Graças a Deus Que está indo De vento em popa Então eu trabalho bastante Tenho meu canal No YouTube Tem que cuidar Canal da Growth Então eu preciso De um lugar Que eu possa ir A hora que eu quiser Sem ninguém me pedir Tem que ter a chave Exatamente Tem que ter a chave Do negócio E também Onde nossos amigos Vão poder se reunir Onde a gente vai poder Criar conteúdo É a nossa vida É a nossa vida Muito baseada Eu acho que o sonho De todo atleta Até mesmo O sonho de qualquer um Que pratica academia É ter o sonho Que você se passa Né Pô Quem nunca sonhou Ter uma academia Dentro de casa Na garagem No supino Agora imagina você Eu agradeço A oportunidade de dividir Eu acho que Deus Coloca as pessoas certas Na hora certas Acho que Deus Une pessoas boas Né E cara Realmente eu sou Um cara abençoado Porque as coisas Que vem acontecendo Na minha vida Eu não posso É independente Da fé de cada um Eu tenho a minha Mas eu acho que Deus tem me agraciado Com coisas Que eu jamais poderia Ter sonhado na minha vida Então assim É uma coisa fenomenal Que a gente está criando Eram sonhos tão distantes Tão distantes Que às vezes ficava Só na imaginação Lá no fundinho E você não queria Falar Isso não vai acontecer E de repente Estava o dedo E está na sua frente E você fala É possível Você vai trabalhando 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 Como você disse No vídeo da BM Aquele cara Que chegou na tua casa Exatamente É isso aí Trabalha Trabalha direito Eu acho que Quando você trabalha direito Sem prejudicar os outros Exaltando as suas qualidades Sendo correto Eu acho que A oportunidade aparece E aí quando você está pronto A oportunidade aparece Você não pode desperdiçar Você tem que estar pronto Trabalhar sempre Sempre alerta Então é aquilo Você tem que trabalhar duro Ter fé em Primeira coisa Ter fé em Deus Trabalhar duro E não desperdiçar uma oportunidade E ser correto Porque Deus ajusta Exatamente Deus ajusta O que você faz Então é tio Vem que você vai colar Então galera Eu queria Estou muito feliz Muito, muito Porque vocês viram lá no meu canal O que estava acontecendo E o negócio é realidade Já está desenrolando A Gruff abraçou a ideia Já falou Fábio Pode ir atrás do galpão Será que realmente vai ser A gente ficou meio assim Mas realmente Vai acontecer Vai acontecer Porque a Gruff Suplementos Abraçou a ideia E está junto Gruff Suplementos Conan Fitness Fábio Giga E todos os atletas da Gruff Todos os influenciadores Vocês que acompanham Estão juntos nesse projeto E a gente vai fazer acontecer E vai ser um lugar De muitas bênçãos Um lugar de alegria Um lugar de fazer o bem Ali não vão se criar Só atletas Mas ser humanos Fantásticos Eu acho que o esporte Ele inclui as pessoas Ele é uma ferramenta De inclusão E é isso que a gente quer trazer Um ginásio Onde possa incluir pessoas Onde possa formar Não só atletas Mas ser humanos Então é isso Acho que a gente já falou demais Agora apresentar lá A fábrica É Acho que a galera quer ver As máquinas em si É isso que a galera quer ver Bom galera Vou mostrar para vocês aqui Estamos no galpão Da felicidade do Bodybuilder Olha só O tanto de máquina Que tem aqui De equipamentos Aqui tem escada Aqui tem esteira Aqui tem aparelho De musculação Tem double Tem anilha Tem barra E nós vamos mostrar para vocês Se liga só É que Não sei se dá para vocês Terem ideia A profundidade do negócio Até onde vai de caixa E é o seguinte Tem a pronta entrega A Conefitness tem aqui Produtos Quanto aí? Uns 20 milhões Tem aqui? Tem, hoje tem E está chegando mais Está chegando Está chegando mais Está chegando mais Está pequeno galpão Estou procurando já Vamos ter que sair daqui já Está saindo Então é isso aí galera Tem aqui a pronta entrega Para quem quiser E depois Vamos deixar o contato aí Da Conefitness E eu vou mostrar o aparelho Primeiro para vocês E vocês vão entender melhor o que é Vamos dar uma rodada aqui no galpão Bora vocês Apresenta para nós aí É um Smith Que vem em uma caixa Extremamente compacta Olha como vem o equipamento Tudo Eu não imaginava que era assim Muito bem embalado É mas não é É como isso aqui é distribuído no mundo inteiro Vendo uma embalagem assim Porque senão não tem viabilidade econômica Se você não fizer uma cubagem Extremamente econômica Não tem como você despachar É muito grande né Muito caro Você tem que ser Tem que ser uma cubagem perfeita E uma embalagem robusta Porque isso aqui fica 45, 60 dias no marco Então tem que ser muito bem protegido né Dá para ver que é muito bem feita Tudo de aço Embalado no pássico bolha E jogado lá no meio do E também nem vem montado né É exatamente Você nem imagina o que tem aqui dentro né Você fala uma caixa das quentes O que você pode sair daí Uma caixinha dela Pode sair um leg press aí Exatamente Aqui ó O logo da Conor Lá em cima está o showroom Que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco Vamos ver aqui Tem a parte do double Aí ó Aqui tem double Júlia Vamos ver se você está forte Júlia Ah está tirado né Vamos ver se você está forte Fala para ele que você está tendo mais que ele Júlia Isso aí você faz bunda né Isso aí Tudo faz bunda Também conhecido como glúteo Essa bundona aí Você pode pegar um de 100 Se liga Deixa eu mostrar Olha a qualidade dos double Achei muito bacana Não só quero mostrar a qualidade Olha que legal Todo emborrachado Compacto Ou seja Isso aqui não vai ficar soltando com o tempo O problema dos halteres da academia É que com o tempo começa a soltar E você vai pegar o negócio E está tudo Bamba Então ó Borracha mesmo O grip aqui Anatômico É uma peça só Para você realmente ter a pegada Então cara É um acabamento de primeira Realmente É uma coisa diferenciada Sei que a gente sabe que a gripe é isso aqui É A gripe é esse recartilhado aqui Onde não escorrega a mão E ele tem um formato aqui ó Cônico Para realmente pegar Você vai pegar realmente no meio Né Do double Para não ficar Desalinhado Cara Fantástico Por aqui você já vê a qualidade dos produtos Sem palavras Do barro olímpico Do barro olímpico A barro olímpico A barro olímpica Ela não é ouca Ela é Na barro olímpica Onde você coloca o peso Ela tem rolamento Roletado Roletado Tá vendo ó Então ela já é de um tamanho Para peso olímpico Né Que se diz E Ela gira Por quê? O peso fica muito mais caro Exatamente Exatamente E você não tem risco de lesão Porque o peso vai estar sempre girando Exatamente Se você torcer a munheca O peso gira e não a barro Fala olímpico Porque é exatamente Para se usar nos É que lá fora No Brasil Nós temos ainda Barras que não são olímpicas Por conta de custo Fora do Brasil não existe Fora do Brasil não existe Então aqui na Quando você já chega Com barro olímpico E não é só Você bonitinho Chique É segurança É risco de lesão Total risco E se você Quando você vai competir lá fora Quando você vai treinar lá fora Você começa O pessoal que treina no Brasil Depois vai terminar a competição lá fora Você vai treinar lá fora Com isso daí Ela é um pouco mais pesada É bem mais pesada Bem mais Aí tem a de 2,20 Tem a de 2,20 Você tem a de 1,20 Você tem a barra Que todo mundo agora Só quer estar apelidado Tem a famosa barra Segura, Ju A barra é pesada Segura, Ju Senhor Nossa A barra é do monstro Nossa senhora É pesada, né? É não É o tamanho dos rolamentos Essa senhora Essa na academia do Giga É que vai gerar mais conteúdo É a barra que vai fazer mais sucesso Na academia do Giga Já está adaptando para fazer glúteo Ah, eu só... Falei para você? Tudo bem, tudo bem, Giga Tudo legal, ó Já quer fazer bunda com a barra já Nossa, pesadaça É muito pesada E a linha de puxador também Você pode fazer puxador e remédio Olha o tamanho do seu rolamento, cara Olha as esferas que tem dentro do rolamento E o legal também aqui, ó Que exercício que faz? Não, olha que legal, Julia Se você quiser prender no puley Ah, você puxa Você entendeu? Exato De repente você não quer usar o peso Você quer usar... Ó, dá para girar É Exatamente isso Muito legal Ela é híbrida Você usa ela tanto com peso Quanto no tijolinho E até para fazer bunda É, até para fazer bunda Dá para pegar de lado Se não quer pegar assim Calma aí Calma aí das coisas Galpão, da tanta de coisa que tem aqui Tem outra parte que a gente não mostrou ali Tem uma parte que a gente não mostrou ali dentro, né? Caramba, cara É um sonho ver isso aqui Deixa eu ver É, aí ó Para quem curte um crossfit Também tem Vai ser engraçado Entendeu? Só um glúteo Deixa eu ver Se você vai fazer o... Não vai ser muito bem É, olha o ombro Olha, cuidado Parece um brinquedo Nossa senhora Meu Jesus Não manjo disso Não tem a mínima noção Não é a tua praia Não é a minha praia Deixa ele guardar aqui Para quem entende Vamos lá mostrar onde que é A parte que a gente não mostrou A parte secreta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Aqui a gente não veio não Olha o tamanho desse galpão, mano Você se perde aqui dentro Tudo é máquina Olha o tanto de caixa que tem aqui, cara Mano, se for cair É caixa Olha isso Labirinto, né? É o labirinto da felicidade Eu queria ter um labirinto desse pra mim Meu Deus do céu Você é um cara que gosta de máquina e variedade Eu falo, meu Deus do céu Esse aqui é um gravitão Esse aqui Se prepara, hein Que o bichão vai ter na nossa academia Já vão deixando o nome aí Qual é o nome da... Eu sugiro pra vocês Giga Pro House Ele manda escolher e ele dá o nome Entende isso Entende isso Já tô dando uma... Tá induzindo É, induzindo as pessoas Essa aqui vai pra lá, ó Aqui, ó Ah, V12 Essa aqui é a Ferrari das esteiras Uma Lamborghini das esteiras Deixa eu te enrolar com isso aqui Vai usar o rolo inteiro Ai, eu tenho um maior Aí você me joga assim, né? É, eu... Na descida É, deixa Será que dá um rolo desse daqui pra me enrolar inteiro, Julio? Pra quem gosta disso aqui Dá pra ser pessoal, ela é o dia inteiro Nossa Olha a diferença Olha a qualidade do negócio Olha o acabamento Aqui Barra olímpica As pegadas Ó Robustezes Se liga galera Essa é a qualidade do produto Entendeu? Isso daqui é uma coisa que vai durar pra sempre Vai durar pra vida toda Não é um negócio que você vai... Pode bater no chão aí não É, é um emborrachado mesmo Não é coisinha vagabunda não Tem máquina Tem máquina Palme de máquina Palme de máquina Caramba Tô perdido aqui já Vamos pra riba? Vamos mostrar lá o showroom? Bom galera Nós mostramos aqui o galpão pra vocês Pra vocês terem uma noção Do tanto de aparelho que tem aqui Tudo encaixotado Só que agora nós vamos subir lá em cima Porque lá em cima tem uma academiazinha Lá com os aparelhos todos montados Tudo certinho Pra mostrar pra vocês A qualidade dos produtos, né? A ergonomia A Julia vai me ajudar Né? Vamos ver como que realmente é essa máquina Mas vai ser no próximo vídeo Então Pra quem curtiu esse vídeo Deixe seu comentário Deixe seu like Ative as notificações Se inscreva no canal Que aqui vem novidades pesada Aguarde aí no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau